Muito bem, então iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o estudo da Revista Espírita do mês de junho e também do mês de julho, são vários artigos que nós vamos estudar, do ano de 1858. Então, rapidinho, que já iniciando o nosso tema de hoje, nós vamos aqui para o mês de junho, então, Henri Martand, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Então, inicialmente, nós vamos aqui conhecer um pouquinho dessa personagem que Kardec menciona e que acabou se tornando também uma opinião importante sobre aquilo que a doutrina espírita apresentava em termos de pesquisas da mediunidade, de comunicação dos espíritos. Então, Henri Martand, ele nasceu no ano de 1810 e desencarnou em 1883. Ele foi um historiador, ensaísta, escritor e político francês. Então, ele teve aqui uma... O trabalho que mais se destacou foi exatamente fazer um estudo sobre a história da França. Ele era um grande historiador da época e se tornou também um político, sendo ali encarregado, primeiro, do ensino de história na Sorbonne, que é uma conhecida universidade de renome mundial. Ele foi também o redator-chefe do jornal CECL, que Kardec já menciona em alguns artigos aqui da revista Espírita, fonte de onde ele tira alguns artigos de estudos, e também esteve na Câmara dos Deputados como deputado em Paris. Ele foi eleito, então, membro da Academia de Ciências Morais e Políticas em 1871 e também da Academia Francesa em 1878. Foi senador em 1876 e depois aqui, vários trabalhos que ele realizou dentro dessa função. Então, é importante só para a gente poder reconhecer quem era esse famoso personagem da época na França. Bom dia, braço. Então, vamos lá. O artigo que ele publicou aqui, então, né? Que Kardec publicou, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. Henri Martin, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos Espíritos. Como, dizem eles, como podem os seres do outro mundo vir controlar o nosso saber a nós outros, sábios da Terra? Ora, pois, isso é possível? Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara. Até mesmo no interesse de vossa glória futura, nós vos exortamos a inscrever vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé dessa modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus. E isso a fim de que a posteridade não vos possa esquecer. Ela mesma, verá, se deve concedervos um lugar ao lado dos que, há pouco tempo, repeliram os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje erigem estátuas. Então, inicialmente, Kardec faz um desafio aqui, chamando exatamente esses sábios, dizendo que somente eles são capazes de conhecer os mistérios de Deus. No entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém, e que ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio, hastear a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo corporal. Na História da França, título do livro, de Henri Martin, volume 6, página 143, lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. Aqui é uma nota de rodapé colocada. Certo, então aqui ele coloca, né, mundo corporal, né, mas ele pode colocar também mundo extrafísico, é o mundo extracorpóreo, né, como ele coloca pra nós aqui. Então seria as relações entre mundo físico com o mundo, em vez de ser corporal, seria mundo extracorpóreo, né, é a dúvida levantada pela tradução. Mas então, a respeito de Joana d'Arc, diz o seguinte aqui. Existe na humanidade uma ordem ordinária, de fatos morais e físicos que parecem derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer espontâneo, quer artificial, com todos os seus impressionantes fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepções alheias a todas as condições da vida habitual. Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas, vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de doença o estado estático ou sonambúlico, admitindo a realidade daqueles fenômenos que podem ser incluídos na patologia e negando todo o resto. Isto é, tudo aquilo que parece estranho às leis constatadas da física. A seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura, quando, ao deslocamento da ação dos órgãos, junta-se a alucinação dos sentidos, tal como a visão de objetos, que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista defendeu com toda clareza a tese de que Sócrates era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com o seu demônio, que era o Daimon, que era um gênio, que chamava na época. Respondem os místicos não somente atestando, por reais, os fenômenos extraordinários, das percepções magnéticas, questões sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontáveis testemunhas fora do misticismo, mas sustentando também que as visões dos estáticos têm objetos reais, vistos, é certo, não através dos olhos do corpo, mas do espírito. Para eles, o êxtase é a ponta lançada do mundo visível ao mundo invisível, o meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa da existência de um mundo melhor, de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar. Lembrando que nós estudaremos sobre o êxtase e o sonambulismo, no livro dos espíritos, no capítulo que nós entramos, falando sobre o item, é o capítulo número 8, Emancipação da Alma, que nós começamos essa semana. Bom dia, Osmar. E diz ainda para nós, Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Não poderia a história determinar com precisão nem os limites, nem a extensão dos fenômenos e das faculdades estáticas e sonambúlicas. Constata, porém, que ocorrem por toda parte, que sempre os homens neles acreditaram, que tem exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestado não somente entre os contemplativos, mas igualmente entre os gênios mais poderosos e mais ativos. Enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados, que por mais de desarrozoados que se mostrem, diversos estáticos, nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns. Que tais visões podem estabelecer ligações com certas leis, que os estáticos de todos os países e de todos os séculos têm o que se poderia chamar de chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado, linguagem que exprime mais ou menos constantemente as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Então depois nós vamos estudar mais detalhadamente sobre essas experiências vividas pelos estáticos, que são aqueles médiums que através de uma emancipação chegam a ambientes ou a dimensões superiores. Daí então, quando eles voltam, chegam sempre com aquelas ideias tentando descrever aquilo que existe de mais maravilhoso, aqueles contatos dos mais sublimes e talvez ali o que mais se destaque seria a Santa Teresa d'Ávila, que depois que ela relata aquilo que ela vivenciou, ela diz que simplesmente não tinha vontade de voltar, que ela tinha ali praticamente das impressões que ela sentia, era exatamente ali estar diante das faces de Deus, de tão bela que foi essa experiência que ela vivenciou. E aqui depois o que é chamado a atenção aqui de Riemartan, nesse artigo, é exatamente o relato que é trazido por estáticos de vários países, trazendo através de símbolos, trazendo através de uma linguagem poética, falando mais ou menos sobre aquilo que existe de sublime no plano espiritual. E continua aqui o escritor. Talvez seja mais temerário ainda tentar se concluir em nome da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura não seja a sua lei e sua finalidade, ou seja, não se sabe para que serve, simplesmente é algo desconhecido na sua fisiologia, no seu mecanismo, mas conhecem os resultados. Depois de neles distinguir dois graus, um inferior, que não passa de uma extensão estranha ou de um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, o outro superior, nada mais sendo do que a exaltação prodigiosa das forças morais e intelectuais, o filósofo poderia sustentar, ao que nos parece, que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação trazida por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações interiores dessa personalidade infinita que está em nós e muitas vezes também entre os melhores e os maiores, as quais se manifestam como lampejos de forças latentes que ultrapassam quase que sem medida as faculdades de nossa condição atual. numa palavra, na linguagem dos mestres, são para nós fatos de subjetividade, na linguagem das antigas filosofias místicas e das religiões mais adiantadas, são as revelações do faroer masdeísta, do bom demônio, o de Sócrates, do anjo guardião, desse outro eu, que nada mais é que o eu eterno, em plena posse de si mesmo, de si mesmo, pairando sobre o eu envolvido nas sombras dessa vida, figura do magnífico símbolo zoroastriano, figurado por toda a parte em Persépolis ou em Nínive, o faroer alado ou eu celeste, adejando-o sobre a criatura terrestre. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado, não verem suas pretensas manifestações, mas que a forma dada às extinções do estático pelas crenças de seu tempo e de seu país e buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana, não é absolutamente uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina nesses grandes fenômenos e nessas grandes existências. o autor e sustentáculo de toda a vida por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação por mais distinta que seja de nosso ser contingente a sua personalidade absoluta de forma alguma é um ser exterior isto é estranho a nós e não é de fora que ele nos fala quando a alma mergulha em si mesma nela o encontra e em toda a inspiração salutar nossa liberdade se associa a sua providência aqui como em toda parte graça ao duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida uma não vê mais que ilusões e impulsos puramente humanos a outra recusa admitir qualquer parcela de ilusão de ignorância e de imperfeição onde vê somente o dedo de Deus como se os enviados de Deus deixassem de ser homens homens de um certo tempo e de um certo lugar e como se os lampejos sublimes que lhe atravessam a alma aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta nas mais evidentes e providenciais inspirações os erros que procedem dos homens se mesclam a verdade que provém de Deus o ser infalível a ninguém comunica a sua infalibilidade não pensamos que essa digressão possa parecer supérflua tínhamos de nos pronunciar sobre o caráter e sobre a obra daquelas que foram inspiradas e que no mais alto grau deram testemunho das faculdades extraordinárias de que falamos há pouco e que as aplicou a mais retumbante missão dos tempos modernos era pois preciso uma opinião quanto a categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joanna Dark lembrando que a história de Joanna Dark ela foi então condenada pela inquisição como sendo adepta de religiões demoníacas de crenças demoníacas e por isso ela foi condenada e executada a sua história envolve um pouco de questões políticas já que ela era ela foi ali uma personagem que auxiliou uma guerra que existia entre França e Inglaterra e devido ali a questões políticas e também de conspirações ela acabou sendo condenada pelos franceses embora tenha liderado os próprios franceses contra os ingleses depois então ela foi foi queimada e aí então o grande detalhe muito mais do que essa parte envolvendo a guerra foi porque ela se mostrou como alguém dotada de uma faculdade especial de trazer mensagem dos anjos de falar em nome dos espíritos e aí então isso despertou principalmente dentro da igreja uma impressão bastante negativa e aí então nesse caso aqui nós temos Henri Martin falando exatamente sobre essa faculdade dela a beleza dessa faculdade já que ele escrevia sobre ela lembrando aqui então que o título desse desse artigo diz assim pra nós deixa eu pegar aqui tá aqui né a história da França Henri Martin volume 6 fala sobre então Joana d'Arc então ele começa trazendo né sobre essas imagens né exato Angelina então a vozes de Deus ela tinha aquela imagem de falar com o anjo Gabriel enfim né e aí depois ela começava a divulgar tudo isso naquele meio que era um meio tão hostil né em termos de de aceitação dos fenômenos e ela acabou sendo vítima então daqueles que que não compreendiam a experiência mediúnica que ela vivenciava o que mais aqui vamos ver é naquela época né agora nos tempos atuais a gente pode reescrever a mesma história continua né variedades então saindo desse artigo né Kardec só publicou aqui então porque esse texto trazido por Henri Martin sobre mediunidade é algo que traria né um endosso muito importante para os estudos né dos fenômenos mediúnicos que a doutrina espírita estudava naquela época então Kardec publicou aqui né tirou daquele daquela obra da história da França e aí então nós só tomamos aqui o conhecimento sem comentários da parte dele segundo artigo então variedades né uma sessão que Kardec sempre trazia aqui novas informações novas ideias né e aí então ele publicou os banquetes magnéticos vamos ver aqui então qual é o conteúdo né que chega nesse artigo no dia 26 de maio aniversário natalício de Mesmer lembra que nós falamos sobre Mesmer né que foi ali o o estudioso né que apresentou o magnetismo animal realizaram-se dois banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris e os adeptos estrangeiros que a eles querem se juntar sempre nos perguntamos por que essa solenidade comemorativa é lembrada por dois banquetes rivais onde cada lado bebe a saúde do outro e onde se ergue sem resultado um brinde à união quando se instalar parece que estão bem perto de se entenderem por que então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade não lhes apresentará a verdade sob a mesma luz terão duas maneiras de compreender o bem da humanidade estarão divididos sobre os princípios de sua ciência absolutamente tem todos as mesmas crenças o mesmo mestre que é Mesmer se esse mestre cuja memória invocam atende ao apelo dos que lhe fazem como acreditamos deve lamentar ao ver a desunião de seus discípulos felizmente essa falta de união não provocará guerras como as que em nome do Cristo tem ensanguentado o mundo para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos mas essa guerra por mais inofensiva que seja embora se limite a golpes de penas e a beber cada um do seu lado nem por isso deixa de ser menos lamentável gostaríamos de ver os homens bem unidos no mesmo sentimento de confraternização com isso ganharia a ciência magnética em progresso e em consideração então o que Kardec coloca nesse artigo ainda tem aqui mais a continuação é que dois grupos que estudam o magnetismo mas que pensam diferente seria mais ou menos como se nós pegássemos dentro da doutrina espírita dois grupos de estudos espíritas mais um por exemplo que recusa qualquer tipo de obra fora de Kardec e o outro que aceita outras obras por exemplo as obras do Chico que é um tipo de divergência que nós encontramos no meio espírita então seria como se tivéssemos dois grandes congressos acontecendo ao mesmo tempo em homenagem a Kardec sendo que um é exclusivamente daquelas obras e outro agora mas pelo menos não tem essa rivalidade tão clara como tem aqui hoje lá o que a gente vê são o que o Kardec coloca são dois grandes banquetes duas grandes reuniões e aí então um falando em prol do outro soma acho pessoal só pra gente poder regular aqui o nosso som temos som? como é que está? e aí então diz aqui pra nós vamos lá desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias a quem aproveitaria pois do seu antagonismo só podemos ver-lhe a causa das suscetibilidades inerentes à imperfeição de nossa natureza de que os homens até mesmo superiores não estão isentos em todos os tempos o gênio da discórdia tem agitado o seu facho sobre a humanidade isso é do ponto de vista espírita os espíritos inferiores invejosos da felicidade dos homens entre eles encontram um acesso muito fácil felizes aqueles que tem bastante força moral para repelir suas sugestões fizeram-nos a honra de nos convidar a uma dessas duas reuniões como correriam simultaneamente como não somos ainda se não um espírito muito materialmente encarnados nem possuímos o dom da ubiquidade só nos foi possível satisfazer a um desses graciosos convites o que era presidido pelo doutor Duplanty devemos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria todavia constatamos com prazer que a parte dos piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo senhor Rules Lovie e nas não menos divertidas cantatas cantadas pelo senhor Fortier que exigiram a honra do bis da parte de ninguém foi a doutrina espírita objeto dessas críticas tão inconvenientes de que os pródigos certos adversários de que são pródigos certos adversários a despeito da educação de que se vangloriam longe disso num discurso notável e por isso mesmo aplaudido o doutor Duplanty proclamou em voz alta o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras ainda mesmo que não as compartilhemos sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo ao nos revelarem uma força até então desconhecida devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem ainda revelar e que pelo menos seria imprudência negar os que não compreendemos ou não podemos constatar sobretudo quando se apoiam na autoridade de homens honrados cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida são palavras sensatas que agradecemos ao senhor Duplanty contrastam singularmente com as de certos adeptos do magnetismo que de forma desrespeitosa cobrem de ridículo uma doutrina que confessam não conhecer esquecendo eles mesmos que outrora foram alvo de sarcasmos que também foram enviados aos hospitais de alienados e perseguidos pelos céticos como inimigos do bom senso e da religião hoje que o magnetismo se reabilitou perante pela força própria pela própria força das coisas que dele não mais se ri que se pode sem temor confessar-se magnetizador é pouco digno pouco caridoso para eles usarem de represárias contra uma ciência irmã da sua que não lhes poderia prestar se não salutar apoio não atacamos os homens dizem somente rimos daquilo que nos parece ridículo aguardando que a luz se faça para nós em nossa opinião a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível nesse mundo não tomando como alvo as coisas sérias esquecem-se pois de que contra eles foi usada a mesma linguagem que também acusavam os incrédulos de julgarem levianamente e que diziam como nós agora por nossa vez paciência rirá melhor quem ri por último então esse artigo a gente viu que Kardec direcionou para aqueles magnetizadores que por incrível que pareça inicialmente o magnetizador era um insano já que essa ideia de magnetismo não existia depois conseguiram conquistar o seu próprio espaço e aí então surgiram os fenômenos mediúnicos e aí então esses magnetizadores que inicialmente eram perseguidos passaram então a perseguir a doutrina espírita alguns deles então interessante Kardec recebe dois convites ele vai a um e aí então ele presta atenção exatamente na posição desses magnetizadores com relação ao espiritismo então aqui apenas uma dois artigos que nós vemos agora esse do senhor Henri Martin e esse depois de variedades dos banquetes magnéticos que tratam aqui de situações que eles viviam naquele período nas relações sociais deixa eu ver aqui em cima tico-teco já colocou já há grupos antagônicos do meio espírita embora não formados não formalmente organizados e o braço colocou também para ter uma ideia onde ele sofreu um ataque no primeiro congresso espírita tantas e tantas situações que a gente acaba vendo e no fim das contas todos nós estamos aí exatamente então fechamos aqui esses dois artigos o próximo que nós temos aqui agora nós passamos para a revista espírita do mês de julho de 1858 um artigo aqui uma dissertação moral ditada pelo espírito São Luís ao senhor de o título a inveja vamos a ela em uma das sessões da sociedade São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre inveja o senhor D que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco não da doutrina de que é um dos mais ferventes adeptos e que a compreende na sua essência isto é do ponto de vista moral mas da faculdade que nele se revelava invocou São Luís em seu nome particular dirigindo-lhe a seguinte pergunta poderias dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica escrevendo por meio intermédio a dissertação que havia exprometido a sociedade na terça-feira primeiro de junho resposta de São Luís sim para te tranquilizar o farei olha que interessante a relação que os médiuns daquela época tinham com os espíritos então ainda hoje tem mas nesse caso a gente vê assim que era algo muito mais fazia muito mais parte do dia a dia deles de invocar de fazer ali uma solicitação o espírito interagindo com eles de uma forma mais clara diferentemente dos tempos atuais que nós vemos muito mais os espíritos se comunicando de uma forma espontânea enquanto que naquela época eles pediam não apenas uma mensagem uma instrução mas para participar também dos próprios testes que eles que eles queriam realizar que foi o caso então do Sr. D foi então que o trecho seguinte foi ditado faremos notar que o Sr. D dirigiu a São Luís com um coração puro e sincero sem segundas intenções condição indispensável a toda boa comunicação não era uma prova que fazia duvidava apenas de si mesmo permitindo Deus que fosse atendido a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil hoje o Sr. D é um dos médiums mais completos não só pela grande facilidade de execução como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos mesmo aqueles de ordem mais elevada que se exprimem facilmente e de boa vontade por seu intermédio são essas sobretudo as qualidades que devemos procurar no médium e que podem ser sempre ser adquiridas com paciência vontade e exercício o Sr. D não necessitou de muita paciência havia nele a vontade e o fervor unidos a uma aptidão natural bastaram alguns dias para levar sua faculdade ao mais alto grau eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja então aqui um exemplo que Kardec trouxe a respeito do resultado de um desenvolvimento mediúnico a dedicação a perseverança perseverança os valores fazendo com que um aprendiz de mediunidade se tornasse então um médium no seu mais alto grau eis então aqui a mensagem sobre a inveja então dois temas importantes sendo estudados aqui nesse artigo primeiro essa parte do desenvolvimento mediúnico e agora a parte moral falando sobre a inveja um sentimento infelizmente muito presente na vida de todos nós diz assim para nós veja este homem seu espírito está inquieto sua infelicidade terrestre está no auge inveja o ouro o luxo e a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes seu coração está devastado sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos terei essa volúpia essa felicidade não obstante isso me é devido como aos outros sou homem como eles por que seria deserdado e se debate na sua impotência atormentando atormentado pelo horrível supliço da inveja feliz ainda se essas funestas ideias não levarem a beira do abismo entrando nesse caminho ele se pergunta se não deve obter pela violência o que julga ser-lhe devido se não era expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo ao criador por quanto a infelicidade é um benefício que Deus lhe serve para fazer avançar a pobre criatura até seu trono eterno fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus essas obras o bem farão do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas a inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo a caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males que se não irão um a um a medida que se irão um a um a medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que a vós se seguirão amém minha uma bela mensagem então trazida por São Luís bom dia Ronaldo uma bela mensagem trazida por São Luís falando exatamente sobre isso que muitas vezes o invejoso deseja aquilo que o outro tem mais do que ele mas ele não é capaz de olhar embaixo de si mesmo vendo quantos daqueles não possuem aquilo que ele possui e aí então nessa busca incessante muitas vezes até procurando um recurso de violência para tomar aquilo que ele não tem ele não se dá conta que não são essas conquistas que farão com que ele adentre no reino de Deus como foi colocado para nós mas somente aqueles que conseguem através da caridade e da submissão que são as únicas virtudes que permitirão ser admitidos no seio de Deus olhos bom dia então esse aqui artigo dois pontos que nós vimos aqui também importantes para o nosso estudo o próximo artigo esse é um artigo pequeno foi só mesmo para Kardec colocou para instrução e também para mostrar de que forma que ele foi adquirido uma nova descoberta fotográfica então aqui agora o título interessante também aqui no ano de 1858 no mês de julho uma nova descoberta fotográfica vários jornais relataram o seguinte fato o senhor Badet morto no dia 12 de novembro último após uma enfermidade de três meses diz o jornal Union Borguignone de Dijon costumava toda vez que lhe permitiram as forças postar-se a uma janela no primeiro andar com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua a fim de se distrair vendo os transeúndes que passavam há alguns dias a senhora Peltré cuja casa fica de fronte da residência da viúva Badet percebeu na vidraça da janela o próprio senhor Badet com o seu boné de algodão seu rosto emagrecido etc enfim tal qual o tinha visto durante sua doença grande foi sua emoção para dizer o mínimo não apenas chamou os vizinhos cujo testemunha podia ser suspeito mas também homens sérios que perceberam bem distintamente a imagem do senhor Badet na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar tal imagem foi mostrada também a família do defunto que imediatamente fez desaparecer o vidro ficou todavia bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente que nela estava como que daguerreotipado fenômeno que poderíamos explicar se do lado oposto da janela houvesse uma outra para onde os raios solares pudessem ter chegado ao senhor Badet mas não havia nada o quarto só tinha uma única janela tal é a verdade nua e crua sobre esse fato impressionante cuja explicação deve ser deixada aos sábios então esse artigo Gilda bom dia esse artigo então publicado nesse jornal de Borguignone de Dijon e aí então relataram simplesmente nessa história do rosto de uma pessoa falecida ainda refletida numa janela onde ele costumava ficar e aqui no final interessante tal é a verdade nua e crua sobre esse fato impressionante cuja explicação deve ser deixada aos sábios nós vimos isso lá naquele jornal da Alemanha que trazia pra nós aquele artigo sobre o Bezabem então eles relatavam e no final colocavam olha foi isso que aconteceu é isso que nós estamos sabendo que os sábios então expliquem esse fenômeno Kardec coloca confessamos que a leitura desse artigo nosso primeiro impulso foi o de classificá-lo como vulgar como se faz com as notícias apócrifas a ele não ligando a menor importância poucos dias depois o senhor Jobar de Bruxelas assim nos escrevia lembrando que o senhor Jobar já foi alvo de estudos nossos tanto da Revista Espírita como também do livro Céu e Inferno que era esse correspondente o senhor Jobar se vocês não se não se recordam ele era um grande entusiasta do espiritismo morava na Bélgica se correspondia com frequência com Kardec e aí então naquele momento houve um momento em que ele começou a se precipitar querendo trazer informações que muito mais trariam dificuldades para a doutrina espírita do que contribuíam para o seu desenvolvimento foi aí então que nós vimos nós veremos aqui na Revista Espírita um caso que geralmente a gente costuma ouvir aquelas situações em que há uma prorrogação da existência de alguém aqui no mundo físico por um motivo especial então na programação daquela pessoa ela desencarnaria num determinado momento e aí então ela recebe uma moratória um tempo a mais para continuar uma tarefa que ela deveria cumprir então há uma prorrogação na sua existência nesse caso do Sr. Jobá houve uma antecipação os espíritos então criaram ali uma situação em que ele desencarnaria precocemente exatamente porque esse entusiasmo essa empolgação que ele demonstrava começava a trazer problemas para a doutrina espírita essa é uma parte curiosa então os espíritos anteciparam a desencarnação dele mas de qualquer forma ele era uma pessoa muito entusiasta eu não me recordo se ele estava classificado deixa eu pegar aqui rapidamente se era na categoria dos espíritos felizes ou dos espíritos em condição mediana deixa eu pegar rapidamente o que eu já posso para vocês estou abrindo aqui a minha edição digital do nosso livro céu e inferno deixa eu pegar aqui no nosso índice rapidamente só um instantinho senhor, senhor, senhor jobá só um instantinho está aqui deixa eu ver senhor, jobá senhor, jobá está aqui espíritos felizes é o segundo espírito tem o senhor samson e depois o senhor jobá então ele era aqui um espírito que se encontrava nessa condição deixa eu rapidinho aqui pronto vamos lá então está aqui senhor jobá então depois desse relato do reflexo no vidro que Kardec não deu tanta importância depois veio então o senhor jobá a leitura do fato que se segue daquele que acabamos de citar passado em meu país com um de meus parentes dei de ombros ao ver ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua explicação e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Bade olhava os transeúndes evocai-o para saber o que ele pensa disso então essa é a parte magnífica da prática doutrinária naquela época um fato de jornal que gerava uma dúvida eles evocavam o espírito para tirar limpo essa história então uma execução um fato que despertasse a curiosidade dos estudiosos e estudantes da doutrina espírita ou mesmo de curiosos então simplesmente assim não vamos ficar batendo boca para saber exatamente de quem é a culpa qual é a causa vamos evocar aquela personagem para que ela deu o seu depoimento e foi exatamente a proposta que o senhor jobar fez essa confirmação do fato da parte de um homem do caráter do senhor jobar cujos méritos e honorabilidade todos conhecem além da circunstância particular de ser o herói de um de seus parentes não nos poderiam deixar dúvida quanto a sua veracidade então vamos organizar aqui as ideias primeiro o artigo foi publicado no jornal poderia aparecer uma notícia vulgar alguma coisa banal mas aí então o senhor jobar na bélgica pediu então recomendou essa evocação para poder tratar desse assunto então aquela notícia que aparentemente era vulgar já tomou uma importância maior porque aí então vem a opinião de alguém que tinha realmente ali uma uma consideração dentro da doutrina dentro da sociedade consequentemente evocamos o senhor Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 15 de junho de 1858 terça-feira eis as explicações que se seguiram rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Badet morto em Dijon a 11 de novembro último que se comunique conosco Estou aqui O fato que vos concerne e que acabamos de relembrar é verdadeiro? Sim é verdadeiro Poderias dar-nos a sua explicação? Existem agentes físicos por hora desconhecidos que mais tarde se tornarão comuns Trata-se de um fenômeno bastante simples semelhante a uma fotografia combinada com forças que ainda não descobriste Por vossas explicações poderias apressar o momento dessa descoberta? Bem que gostaria mas isso é a tarefa de outros espíritos e do trabalho humano Poderias reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? Não fui eu quem o produziu foram as condições físicas das quais sou independente pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato produziu-se quando eu era vivo e independente da minha vontade um estado particular da atmosfera o revelou depois tendo estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno e sendo emitidas várias opiniões sem que ao espírito fossem dirigidas outras perguntas disse esse espontaneamente e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia que agem também sobre o perispírito? foi nos dito ultimamente que os espíritos não tem olhos ora se essa imagem é a reprodução do perispírito como foi possível reproduzir possível reproduzir os órgãos da visão? o perispírito não é o espírito a aparência ou o perispírito tem olhos mas o espírito não os possui já vos disse bem falando do perispírito que eu estava vivo aí Kardec traz uma observação enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea todos lamentarão que por um sentimento difícil de compreender tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badet tão curioso o momento poderia facilitar as pesquisas e as observações próprias para o estudo em questão o estudo da questão talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio em todo caso se o demônio tem algo a ver com esse assunto é seguramente na destruição da vidraça porque o inimigo é porque é inimigo do progresso né então aqui o que Kardec traz pra nós uma um comentário interessante né dizendo que primeiro trazendo né todos os elementos que se juntariam pra produção desse fenômeno e segundo é que depois tiraram aquela vidraça onde tinha ali marcado o rosto do Sr. Badet e aí então alegando que aquilo era uma algo demoníaco né afinal de contas era a imagem de uma pessoa morta sendo refletida num vidro até mesmo nos tempos de hoje isso seria facilmente percebido né porque imaginemos que alguém morre numa casa depois você vai e olha o rosto daquela pessoa estampada num vidro não há outra né vão arrancar aquele vidro dali coisa do demônio quebra e joga fora sendo que a pergunta é peraí mas como aquilo aconteceu é essa com certeza assim como outras situações acontecem no nosso meio também Dudu colocou ali em cima que o perispírito é uma lente panorâmica né então dá uma visão ali inclusive uma visão mais detalhada né porque como na imagem tinha ali o rosto e os olhos a fisionomia dele desenhada a pergunta é como é que um espírito pode estampar aquilo sendo que o espírito não tem olhos aí ele coloca exatamente que ele está falando do perispírito que é o corpo formado pela pela força pensamento do espírito o braço colocou os espíritas na maioria ainda ignoram o corpo perispirítico e a matéria em outro estado né porque é aquela história que a gente conversou né braço o fato do perispírito não ser algo palpável analisado pela nossa ciência né porque nós estamos acostumados àquilo que a ciência pode oferecer mas o perispírito é um elemento que tem ali não apenas a sua plasticidade tem ali todas as suas características e até mesmo a sua composição ainda muito num estado teórico e pra nós espíritas essa parte teoria é só informação agora trazermos isso pra prática já é uma outra história então a gente fica pensando né há aqueles que se dedicam ao estudo e tudo mais mas nós falamos assim de um modo geral como é algo muito abstrato pra nós percebemos algumas vezes apenas o o efeito do perispírito né na mediunidade nos fenômenos e tudo mais mas é algo que foge né a nossa vida comum no centro espírita você vai pra ouvir palestras pra evangelização pra receber o passe mas os detalhes técnicos disso acabam não sendo bem observados o Tic Tac colocou né mesmo assim tem espírito afirmando praticamente o contrário disso né no caso do perispírito deixa eu ver aqui por mais puro que seja um espírito ainda tem esse corpo né sem dúvida o Ronaldo colocou né mas não mas não há no meio espírito uma tentativa de correlação com a metodologia científica Ronaldo a gente chegou a conversar sobre isso num outro estudo e é fácil de constatar que pra você falar de uma metodologia científica no meio espírita você tem que falar de pessoas preparadas pra entender essa metodologia pessoas envolvidas né num ambiente científico que traga tendências que tragam tendências científicas pra analisar a partir dessa perspectiva mas quando nós falamos aqui esse é um ponto que eu sempre coloco no Brasil por exemplo nós temos uma deficiência acadêmica cultural bastante grave fazendo com que a grande maioria das pessoas busquem muito mais o auxílio pela evangelização do que necessariamente por uma pesquisa então pra você pesquisar você tem que ter uma cultura investigativa que não é o caso que nós temos hoje na época de Kardec nós tínhamos uma sociedade parisiense de estudos espíritas e aí então você tinha estudo da filosofia você tinha estudo das ciências você tinha a parte dos fenômenos que colocaria dentro dessas ciências enfim você tinha ali um trabalho de pesquisa no nosso caso a doutrina espírita praticamente se transformou numa religião e uma religião ela se move pela fé então embora nós saibamos que a doutrina espírita é uma filosofia que ela precisaria ser estudada nos seus vários aspectos e tudo mais na vivência prática nós percebemos tanto é assim quando eu falei para vocês na época sociedade parisiense de estudos espíritas hoje é centro espírita amor e caridade centro espírita casa do caminho são sempre temas evangélicos não mais aquele aspecto científico que tinha antes então no nosso meio espírita nós podemos dizer assim que a grande preocupação é em evangelizar não em pesquisar então nós podemos dizer que são poucos os grupos que se dedicam a essa investigação o resto frequentam centro espírita em busca de ajuda em busca de melhoras em busca de elevação espiritual apenas isso então infelizmente nós tivemos uma mudança nas características daquilo que a doutrina espírita era na França no século XIX pós-iluminismo positivismo para chegar aqui no Brasil encontrarmos mais uma doutrina que se transformou em religião e é então vivendo como religião para muitos a doutrina espírita tem seus dogmas tem seus rituais fazem isso quase de uma forma automática embora a doutrina espírita não apresente nada disso infelizmente nós temos essa história imaginarmos por exemplo Kardec colocando uma toalha branca sobre a mesa dizendo que fazia parte daquele para harmonizar o ambiente uma toalha branca para harmonizar o ambiente é possível nós imaginarmos isso os frequentadores os médiums tendo que usar roupas brancas dá para imaginar isso na sociedade hoje nós encontramos então infelizmente nós não temos essa tendência e não é possível também exigir muito porque como eu falei para vocês o nosso próprio país hoje não tem essa capacidade as pessoas não são educadas dentro dessa parte científica nós somos formados muito mais assim numa linguagem básica do que algo mais avançado como esse caso que nós estamos vendo agora infelizmente quer dizer infelizmente dos dois lados porque infelizmente porque nós perdemos um pouco dessa metodologia científica mas felizmente porque a doutrina espírita se transformou em 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 uma doutrina bastante evangelizada então nós buscamos muito essa parte evangélica então como a doutrina espírita você tem os três aspectos ciência filosofia e religião ou desenvolvimento moral ou qualquer coisa do gênero então continua dentro da doutrina só que muito mais pendendo para um lado do que para o outro se aquele barco de Kardec navegava de uma forma equilibrada aqui para nós hoje o nosso barco cai um pouquinho para o lado então por causa dessa cultura que nós temos hoje pois é é um símbolo de pureza mas ele acaba se tornando o Tic Tac muitas vezes um dogma você tem que usar não é que você pode usar que você se sentirá melhor usar se você não usar a coisa não está boa e nós encontramos várias práticas dentro do meio espírito em nome dessa pureza que acabam fazendo que as pessoas utilizem isso quase como uma bengala psicológica para poder fortalecer a fé infelizmente nós temos assim pois é por exemplo continua aqui para nós vamos lá considerações sobre a fotografia espontânea vamos ver Kardec então falando sobre esse fenômeno isso após a evocação da do Sr. Bader resulta das explicações acima que em si mesmo o fato não é sobrenatural nem miraculoso quantos fenômenos estão no mesmo caso que nos tempos de ignorância deverão ter ferido as imaginações por demais propensas ao maravilhoso é pois um efeito puramente físico que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica como se sabe o perispírito é um envoltório semimaterial do espírito não é apenas depois da morte que o espírito dele se acha revestido durante a vida está unido ao corpo é o laço entre o corpo e o espírito a morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro o espírito conserva o segundo que afeta a aparência do primeiro como se dele estivesse guardado a impressão então olha só o espírito conserva o segundo que é o perispírito que afeta a aparência do primeiro como se dele tivesse guardado a impressão geralmente invisível em certas circunstâncias o perispírito se condensa e combinando-se com outros fluidos torna-se perceptível a visão e por vezes até mesmo tangível é ele que é visto nas aparições sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispírito nem por isso deixa de ser uma espécie de matéria cujas propriedades físicas não são ainda desconhecidas desde que é matéria pode agir sobre a matéria essa ação é aparente nos fenômenos magnéticos acaba de revelar-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do senhor Bader deixou na vidraça essa impressão se deu quando estava vivo conservou-se após a sua morte mas era invisível foi necessário ao que parece a ação fortuita de um agente desconhecido provavelmente atmosférico para torná-la aparente que haveria nisso de espantoso não é sabido que podemos à vontade fazer aparecer e desaparecer uma imagem da guerra reutipada citamos isso como comparação sem pretender estabelecer analogia nos processos desse modo seria o perispírito do senhor Bader que exteriorizando-se do corpo deste último teria com o passar do tempo e sob o império de circunstâncias desconhecidas exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea semelhante à luz incontestavelmente a luz e a eletricidade devem desempenhar um grande papel nesse fenômeno resta saber quais são os agentes e essas circunstâncias é o que mais tarde provavelmente se saberá e não será uma das descobertas menos curiosas de tempos modernos se é um fenômeno natural dirão os que tudo negam porque é a primeira vez que se produz por nossa vez perguntar-lhe emos porque as imagens da guerra reutipadas só se fixam depois que dá guerra embora não tenha sido ele quem inventou a luz nem tampouco as placas de cobre nem a de prata nem os cloretos há muito tempo se conhecem os efeitos da câmara escura uma circunstância fortuita favoreceu a via de fixação depois auxiliados pelo gênio de perfeição em perfeição chegou-se às obras primas que vemos hoje provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se e quem sabe se ele já não se produziu e se não passou despercebido por falta de um observador atento a reprodução de uma imagem sobre o vidro é um fato vulgar mas a fixação dessa imagem sobre outras condições que não a da fotografia o estado latente dessa imagem sua reaparição depois eis o que deve ser marcado nos fastos da ciência se cremos nos espíritos devemos esperar muitas outras maravilhas várias das quais nos são assinaladas por eles honra pois aos sábios suficientemente modestos para não acreditarem que a natureza para eles já tenha virado a última página de seu livro se esse fenômeno se produziu uma vez deve poder reproduzir-se é o que provavelmente ocorrerá quando dele tivermos a chave enquanto aguardamos eis o que contava um dos membros da sociedade na sessão de que falamos disse ele eu habitava uma casa em Montrong estávamos no verão o sol cintilava pela janela na mesa havia uma garrafa cheia de água e debaixo dela uma pequena esteira de repente a esteira pegou fogo se alguém não estivesse lá um incêndio poderia ter ocorrido sem que lhe soubesse a causa tentei reproduzir o mesmo fenômeno centenas de vezes e jamais consegui a causa física da combustão é bem conhecida a garrafa produziu o efeito de um vidro ardente mas por que não se pôde repetir a experiência é que independente da garrafa d'água houve o concurso de substâncias que operavam de modo excepcional a concentração dos raios solares talvez o estado da atmosfera dos vapores da água da eletricidade etc e provavelmente tudo isso em certas proporções requeridas daí a dificuldade de reproduzir-se exatamente as mesmas condições e a inutilidade das tentativas para se chegar a um efeito semelhante e expôs um fenômeno inteiramente do domínio da física do qual conhecemos o princípio mas que entretanto não podemos repetir a vontade ocorrerá a mente do cético mais empedernido negar o fato seguramente não por que então negam esses mesmos céticos a realidade dos fenômenos espíritas falamos das manifestações em geral simplesmente por não as poderem manipular a vontade não admitir que fora daquilo que conhecemos possa haver agentes novos regidos por leis especiais negar esses agentes por não obedecerem as leis que conhecemos é dar prova de bem pouca lógica e revelar um espírito por demais limitado voltemos a imagem do senhor Bade como nosso colega e sua garrafa certamente se farão numerosas tentativas infrutíferas antes de obter qualquer êxito até que um acaso feliz ou esforço de um gênio poderoso possa dar a chave do mistério então isso se transformará provavelmente numa arte nova de que se enriquecerá a indústria desde já podemos ouvir numerosas pessoas dizerem mas há um meio bem mais simples de termos essa chave porque não apelem aos espíritos é o caso de realçar um erro em que cai a maior parte dos que julgam a ciência espírita sem a conhecer lembremos primeiramente desse princípio fundamental os espíritos ao contrário do que se pensava outrora longe estão de tudo saber dá-nos a escala espírita a medida de sua capacidade e moralidade e diariamente a experiência confirma nossas observações a esse respeito os espíritos pois nem tudo sabem em muitos aspectos sendo bastante inferiores a certos homens eis o que não podemos jamais perder de vista o espírito badê autor involuntário do fenômeno de que nos ocupamos por suas respostas demonstra uma certa elevação mas não uma grande superioridade ele próprio reconhece a sua falta de habilidade para dar uma explicação completa como dissera isto é tarefa de outros espíritos e o do trabalho humano ou seja para encontrar essas respostas essas últimas palavras encerram todo o ensinamento de fato seria bastante cômodo não ter senão que interrogar os espíritos para fazermos as mais extraordinárias descobertas onde então estaria o mérito dos inventores se não oculta se mão oculta lhes viesse facilitar a tarefa e poupar-lhes o trabalho de pesquisa por certo mais de uma pessoa não teria escrúpulo de registrar uma patente de invenção em seu nome pessoal sem mencionar o verdadeiro autor essa parte aqui é interessante porque lembra exatamente as publicações de Chico Xavier que as pessoas diziam que era um plágio que ele fazia que era ele que escrevia e não os espíritos e ele sofria exatamente por dizer que não era ele sendo que se por acaso fosse uma invenção que desse muito dinheiro rapidamente o inventor dizia não, não fui eu não tem nada a ver com espírito isso daqui então o contrário do que aconteceu acrescentemos que semelhantes perguntas são feitas visando sempre a interesses e na esperança de fortuna fácil coisas pessimamente recomendadas junto aos espíritos bons aliás eles não se prestam jamais a servir como instrumento de tráfico o homem deve ter sua iniciativa sem o que será reduzido a condição de máquina deve aperfeiçoar-se pelo trabalho é uma das condições de sua existência terrestre é necessário também que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que apraz a Deus empregar pois os espíritos não podem desviar os caminhos da providência querem forçar a ordem estabelecida querer e forçar a ordem estabelecida é colocar-se à mercê dos espíritos zombeteiros que lisonjeiam a ambição a cupidez e a vaidade para depois se rirem das decepções que causam muito pouco escrupulosos de sua natureza dizem tudo o que se quer dão todas as receitas que se lhes pedem e se necessário as apoiarão em fórmulas científicas sem se importarem ao menos se terão o valor das receitas dos charlatães iludem-se pois todos aqueles que acreditavam pudessem os espíritos abrir-lhe minas de ouro sua missão é mais séria trabalhai esforçai-vos eis o que de fato precisais disse um célebre moralista do qual em breve daremos uma notável conversa de alentúmulo a essa máxima a doutrina espírita acrescenta é a estes que os homens sérios vêm auxiliar pelas ideias que lhes sugerem ou por conselhos diretos e não aos preguiçosos que desejam gozar sem nada fazer nem aos ambiciosos que querem ter mérito sem esforço ajuda-te que o céu te ajudará então esse artigo aqui também é bacana porque aqui no final muitas vezes nós perguntamos mas por que que Deus não traz para nós a cura do câncer a cura da AIDS através dos espíritos primeiro porque vem no tempo que tem que vir e segundo que é um trabalho de investigação que nós temos que alcançar é um trabalho de conhecimento que gradualmente vai avançando até chegar o momento em que chega no ponto em que desejamos que no caso é uma resposta daquela pesquisa então as coisas só vem no momento certo porque aqui do contrário como é colocado para nós esse fenômeno de ter ali uma impressão uma fotografia no vidro porque a história é o senhor Bader ficava então sempre na janela já que ele se encontrava doente naquele mesmo lugar olhando para a rua e foi exatamente naquele local que o rosto dele ficou impresso então se olhasse de fora como foi o caso da vizinha da frente que percebeu o rosto dele estava naquele mesmo lugar que ele ficava só que ele já estava morto e a pergunta é como aquilo foi possível de tanto ele ficar naquele lugar será que nós podemos imaginar que o perispírito dele então impregnou aquele vidro ninguém percebia mas aí então certo dia como é colocado por Kardec talvez um fenômeno climático a umidade o calor sabe-se lá o que fez com que aquela imagem que estava impregnada se manifestasse aparecesse e aí então não conseguiram reproduzir como isso é possível não se sabe até agora talvez tenha acontecido outras vezes mas ninguém percebeu ninguém se deu conta então eis aí um fenômeno que Kardec observou que não deixa de ser uma novidade certamente que sim o que a gente espera é a cura científica a cura divina sem dúvida nenhuma é a transformação do indivíduo já que nós lembramos sempre que não existem doenças existem doentes como lembra Emmanuel então o homem se transformando as doenças físicas também desaparecem então nesse artigo então pessoal fechando o nosso encontro de hoje tivemos aqui então a fotografia a fotografia espontânea então é um outro fenômeno físico que Kardec então observou naquele artigo do jornal e depois aqui trouxe as suas considerações no nosso próximo encontro nós teremos aqui então o batedor de Bergzabem o terceiro artigo daquela história que nós conhecemos né que se deu na Alemanha em que um garotinho então ficava sempre ali onde ele estava tinha aquelas batidas na parede e aí então dava comando para o espírito ele obedecia e tudo mais então já tivemos dois artigos né esse aqui é o terceiro então em Bergzabem que era então aquela cidade na Alemanha e aí depois então naquela broxura naquele livro que foi escrito contando um pouco dessa história então Kardec aqui se aprofunda um pouco mais daquilo que do evento que aconteceu naquela então naquela região e com aquela família também né o garoto foi levado depois para a casa de um pesquisador lá na casa dele aconteceu a mesma coisa então cheio de novidades ali acontecendo então é isso pessoal fechando por aqui o nosso encontro de hoje tivemos aqui a oportunidade de estudarmos aqui quatro artigos né longos inclusive textos interessantes falando um pouco sobre o cotidiano de Kardec falando um pouco sobre instrução dos espíritos mais esse fenômeno que ele observou e aí então quatro artigos que nós lemos aqui na nossa revista espírita encerrando